Aquaflora, pó descolorante, pó azul, mais detalhes logo após a vinheta, você entendeu aí? Timima show, link está todo, roda a vinheta aqui, tom! Minasan, konnichiwa, irashai mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gingin, gira gira, yoroshiko negaishimasu, seja muito bem-vindos! Que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo! Chegou, fim! Aquaflora, pó descolorante, rápido, pó azul, 50 gramas, preço R$14,99, série profissional, colágeno, dust free, não levanta pó. Então, quando eu faço essa mistura, eu uso, beira alta, 30 volumes, um potinho desse, com um envelope do 50 gramas, né? Do pó azul, colágeno. Então, um pacotinho desse e um frasquinho desse. Aí já dá para o cabelo todo. Descolorante capilar, indicado para mechas, reflexos, luzes, decapagem e balaiagens. É um pó descolorante perfeito, que possui efeito protetor contra possíveis irritações, por conta de sua capacidade formadora de película, com colágeno, né? Aqui, ó, com colágeno. É tão incrível, pois possui inúmeros benefícios. Ação anti-amarelamento, pó de cor azul, clareia até 7 a 8 tons. 100% dust free, não levanta pó, diluição versátil, textura aveludada, rápido, tempo máximo de ação de 45 minutos. Aquaflora, pó azul, sem dúvida alguma, eu gosto muito. E você também irá se apaixonar por esse produtinho. O pó descolorante rápido, pó azul. E você já provou este maravilhoso produtinho? Então eu faço assim, ó. Vai um envelope desse e um frasquinho de água oxigenada da beira alta. 30 volumes. Super recomendo. Mais uma vez, muito obrigada pela sua visualização. E não só deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado e comente abaixo. Até mais. Descolorante rápido. Vem ver lopinho. Break. Beijo, deluso. Bye, bye. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Reforçando o canal da Japinha Cororida, gente, por favorzinho, é muito importante dar um trabalhão e a gente não ter reconhecimento é tão triste, né? Se vocês puderem dar uma moralzinha, curtidas básicas, não custa nada, né? Uhul!